Música Utilizando as forças do vento é possível produzir toda a sua demanda de energia elétrica. A seguir são apresentadas as principais características das turbinas eólicas de eixo vertical. Confira até o final. Música Nesse tipo de turbina, o vento atinge perpendicularmente o eixo de rotação, que está fixado verticalmente com relação ao sol, promovendo a transformação da energia cinética dos ventos em energia mecânica e, consequentemente, em energia elétrica. As turbinas eólicas de eixo vertical atuais são tão elegantes e graciosas que são usadas literalmente como obras de arte em hotéis, shop-centers e pontos turísticos em centros urbanos. Listamos para vocês as principais vantagens de se utilizar uma turbina eólica de eixo vertical para a produção da sua própria energia elétrica. Confira. Projetos simples, menores investimentos, equipamentos tecnológicos de pequeno porte, potência nominal inferior a 50 kW, necessitam de ventos com menores velocidades, maior segurança operacional, uma vez que os principais equipamentos e componentes estão na base dos aerogeradores, próximo ao solo, manutenção simples e com baixos custos, não necessitam de mecanismo de acompanhamento e orientação para a variação da direção e velocidade dos ventos, design artístico, bom desempenho sob alta turbulência, acarretando maior tempo de operação. Essas são, com certeza, as principais vantagens e benefícios que as turbinas eólicas de eixo vertical podem proporcionar, e por isso são consideradas um investimento seguro e com bons retornos para a produção de energia elétrica. Para alcançar todas essas vantagens, conhecer sobre essas tecnologias e obter uma turbina eólica de eixo vertical personalizada, são as principais chaves para se fazer um excelente investimento nessa solução sustentável. A principal desvantagem das turbinas eólicas de eixo vertical é a sua menor eficiência de produção de energia elétrica, quando comparada com as eólicas de eixo horizontal. Porém, a soma das suas vantagens proporciona um aumento significativo nas vendas dessas turbinas eólicas de eixo vertical, para instalações em centros urbanos, em estradas, rodovias e até regiões remotas. Para serem instaladas nos centros urbanos, as turbinas eólicas de eixo vertical devem ser de pequeno porte, para proporcionar maior compatibilidade com os projetos urbanos. Os principais tipos de turbinas eólicas de eixo vertical, de pequeno e médio porte, encontrados no mercado com custo-benefício atrativo para a instalação, são Savônios e Dênios As principais características desses modelos de turbina eólica de eixo vertical são apresentadas a seguir. É interessante saber que a China é detentora do maior número de publicações científicas e patentes registradas no segmento de energia eólica nos últimos cinco anos. Esse tipo de turbina foi desenvolvido e patenteado por Savônios em meados de 1929, na Finlândia, e patenteado nos Estados Unidos. Esse tipo de rotor atua predominantemente sobre as forças de arrasto e, em minoria, existe também uma contribuição nas forças de sustentação, as quais juntas proporcionam a rotação desse tipo de turbina. E por causa desse mecanismo, combinação da força de arrasto e da força de sustentação, que é uma turbina do tipo Savônios, é capaz de desenvolver alto torque de partida, mesmo sob baixas velocidades de vento, acarretando baixo custo de projeto e reduzindo os impactos ambientais. Essas turbinas funcionam com ventos de quaisquer direção e possuem diversos modelos disponíveis no mercado, os quais visam maximizar a eficiência de produção de energia elétrica. A principal desvantagem do rotor Savônios é a limitação da velocidade de rotação da turbina, uma vez que é baseada na força de arrasto. As turbinas do tipo Dernos possuem rendimento superior a Savônios. Basicamente, possuem duas ou três hélices de lâmina de perfil aerodinâmico, que geralmente são curvas, retas ou helicoidais. Essas hélices são conectadas pelas extremidades e pelo eixo vertical, criando sustentação para se movimentar e produzir energia elétrica. Esses motores podem atingir uma alta velocidade com um toque de partida aproximadamente nulo, uma vez que se movimentam através das forças de sustentação. Para você que quer saber ainda mais detalhes sobre essas turbinas eólicas, veja nossos artigos sobre essas maravilhas tecnológicas em nosso blog. O link está na descrição desse vídeo. Meus caros, para vocês que assistiram esse vídeo até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Participe com seus comentários, curta, compartilhe com seus melhores amigos. Venha promover a sustentabilidade conosco!